O brincar é algo tão natural da infância, ajuda também no desenvolvimento das crianças. Mas será que tem jeito certo para brincar? E tem sim, pelo menos é o que defende o educador Marcos Meyer. Ele conversou com a repórter Gisá Batista. Os seus filhos sabem e muito bem como brincar, mas e você? Sabe como brincar com eles? Esse é o nosso assunto com o Marcos Meyer, um assunto que parece brincadeira, mas não é, né Marcos Meyer? Não é a brincadeira para a criança, é quase como se fosse o trabalho para nós adultos. A criança precisa brincar. Faz parte da saúde mental de uma criança, então ela precisa brincar. E muitas vezes a criança vem brincar com a gente, com o adulto. Então, essa interação com o adulto, ela tem que ser uma brincadeira gostosa. Então, como que o adulto erra? O adulto erra quando ele diz tudo o que a criança tem que fazer. Faça isso, faça aquilo, tá, vamos brincar desse jeito. Não, filho, assim está errado. Que é a nossa tendência. A nossa tendência é natural. A gente interfere demais, já que é mandar a criança na brincadeira. Então, na brincadeira com a criança, a gente tem que deixar um pouco mais solto, deixar a criança conduzir a brincadeira. E ela sabe muito bem que ela está conduzindo e sabe também que é brincadeira. Tem muita criança que adora brincar de pai e mãe, só que a criança é a mãe ou o pai e a gente é filho. Eles adoram fazer isso. E essa inversão de papéis. E aí, você pode observar, você refletido no seu filho. Porque ele vai brincar do jeito de ser pai, refletindo aquilo que a gente é com ele. E aí, às vezes, vem informação muito interessante. Porque se a criança começa a gritar, brigar, dar de dedo, assim, dar bronca, muito ríspida, você já percebe. Opa, estou demais com a criança, estou sendo rígido demais com o meu filho. Agora, vale a pena a gente entender também o seguinte. Brincadeira e jogo são coisas diferentes. Então, a brincadeira é essa coisa mais lúdica, sem regra. Você vai brincando, vai... Uma regra ou outra. Por exemplo, você é papai, eu sou filhinho, então vamos brincar agora. Então, essa foi a única regra, só de representação de papéis. E agora vem brincadeira, a gente vai brincar o tempo todo. O jogo é obedecer regras. A gente está junto, mas obedece regras. Vamos jogar dominó. A gente tem que saber que o 4 vai com o 4. Não, não é assim, filho. Isso não pode. Então, a gente traz a regra junto. E aí, a gente brinca com o jogo. Qual a dica que você pode dar em relação às idades? Tem idade que realmente não vai adiantar, né? Você vai querer que a criança brinque com o dominó assim, mas ainda não está na época. É, boa pergunta. As crianças, em geral, é assim. Até 4 anos, elas não entendem muito bem o uso das regras. Depois dos 4 anos, chegar em primeiro é muito importante, porque daí as regras já estão funcionando. E aí, a gente começa a entender outra coisa. Criança de 3 anos e outra criança tem 5. As duas vão brincar junto. Brincar pode, jogar não. Por quê? Porque a D3 não vai entender as regras do jogo. A D5 vai dar bronca, vai ficar brava. Você não entende, você está estragando a brincadeira. Na verdade, ela não está aceitando a regra, porque ela simplesmente não entende a regra. Então, a gente tem que saber equilibrar isso. Depois dos 4 anos, aí elas começam a gastar horas jogando dominó, baralho, dama, esses outros jogos que têm regras. Elas podem ficar bastante tempo brincando. E em relação aos brinquedos, a gente vê, às vezes, crianças cheias de brinquedos. Isso é bom? Muita opção? Ou a gente deve colocar alguns ou um brinquedo? O que deve fazer também para que a criança se desenvolva? Tem criança com a caixa de brinquedos, que tem tanto brinquedo lá, e às vezes brinquedos caríssimos, que ela não sabe nem como e nem por onde começar a brincar. O ideal é que mesmo que a criança tenha bastante brinquedos, estejam guardados no baú, no armário, em algum lugar. Não todos a mostra. Por quê? Aí a criança vai ficar com um brinquedo e vai aprofundar a brincadeira com aquele brinquedo. Vai conhecer bem, vai aprofundar, vai gastar mais tempo. Isso é bastante saudável. E aí depois você guarda esse, agora vamos brincar com outro filho. Aí você pega o outro e gasta bastante tempo com aquele um específico. O que é muito comum acontecer? A criança pega um brinquedo, joga fora, pega outro, deixa de lado, pega outro. E aí a criança simplesmente não aprende a prestar atenção, não aprende a se concentrar. E a gente diz depois, nossa, essa criança é hiperativa. Ela não presta atenção. Não presta atenção porque não aprendeu a prestar atenção. Ela está gastando tempo, muito pouco tempo em cada coisa. Então, ajude seu filho a se concentrar. Muito obrigada pela entrevista. Patisa Batista para o Bom Dia Paraná.